1º de fevereiro Sacrifiquei duas cabras para a mãe Miranda Ei Esse bagulho de sacrificar cabra sempre funciona 3º Ofereci a mãe Miranda Ofereci-la a mãe Miranda Ela me orientou a encontrar uma lista de drogas E ferramentas nos próximos dias Você jogando isso é a mesma coisa que um bronze jogando low Você não vai zerar isso também na metade muito burro Homem-o-in-tubu